A maioria das obras está sendo realizada com recursos da Prefeitura e também do Estado. O secretário de Infraestrutura destaca que além do bairro Bom Pastor e São João Margem Direita, outras localidades estão recebendo melhorias nas estradas. Temos algumas parcerias, no São Cristóvão são duas ruas, no Maitá de Cima temos ruas sendo pavimentadas também em parceria, temos ruas aqui no centro, próximo a Pedro Zapelino, pavimentadas em parceria, enfim, essas obras são várias aí, mas as pontuais mesmo, hoje que eu consideraria importantíssimas, todas são, mas é o São Martinho e o Itaió principalmente. Algumas dessas obras, como por exemplo na Comunidade da Madre e no bairro Bom Pastor, já estão em fase de finalização. Nessas obras há em torno de 4 mil toneladas, 3 mil, 500 mil toneladas, cada obra desta. E aí as outras obras a gente não tem ainda mapeado, nós temos aquilo que já foi executado, mas nós vamos fazer um apanhado geral no final da execução total da obra. O secretário Newton informou ainda que obras importantes serão iniciadas nos próximos meses. Está se preparando ao lançamento de alguns editais de licitação. Nós teremos aí o da Ponte do Centro, que está praticamente pronto, deve ser lançado nos próximos dias, também nós temos edital aí para compra de asfalto, que serão em torno de 10, 11 milhões de asfalto que nós estamos licitando, também deve ser lançado edital em seguida. Nós temos também um edital para aquisição de horas máquinas, e também um outro para compra de equipamentos. Nesses equipamentos está incluída aí uma moto niveladora.